E aí pescador, você está animado ou quase? E aí? Nós estamos aqui bem demais, viu? Olha o que eu estou vendo. Agora o desafio é fazer caber essa quantidade de coisas nos caiaques. O ruizinho está ali em cima, já já a gente pega o rio aqui. Esse aqui você só segura no rumo aqui, que aí eu consigo me ver lá, tá vendo? Aí vai, está no jeito. Nossa, esse aqui é bonito, viu? Vocês estão vendo? É só segurar e pronto. É, aí eu vou conversar um pouco aqui. Fala aí galera, beleza? Franz America aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Franz America Fishing. Estou com a turma aqui ó, galera de Várzea da Palma, Norte Minas. Bolei uma expedição de caiaque para a gente descer daqui de La Sance até a balsa ali embaixo. Pescaria de Dourado, Piranha, Matrinchã. O que entrar aqui de Peixe do Rio das Verdes? A gente está fazendo história aqui hoje. Primeira expedição aqui de caiaque que nós vamos fazer. Os meninos já pescam de caiaque. São conhecidos, amigos de infância aqui. Vambora fazer essa descida nessa cachoeira bonita aqui. Chama Pousada Escaramuça. Ele recebeu a gente aqui no café da manhã. E agora, três dias de Rio das Velhas. Duas noites de acampamento em ilhas aqui no Rio. Bora pegar o peixe, né? E aí os meninos, estão animados ou pá? Vamos lá aqui fora. Vamos para a Lovando. Equipamento tem com boa aqui. A gente pronto, a gente está. Aumento peso tem vontade aí, ó. Luizinho, te agradecer. Muito obrigado aí pelo apoio, pela força. Aqui 15 dias eu busco assim. É, 15 dias, né? Aqui é só lá na Bahia agora. Quanto é de treino que nós estamos levando. Então é isso aí, galera. Vambora para essa descida aí. Acompanha a gente. São três dias de expedição. Vou mostrar. Peixe histórico, douradão. Estamos atrás do douradão de 15 quilos aqui do Rio das Velhas. Partiu, partiu. Vambora, põe esses barcos na água e pescar. Nossa, está pesado demais. Essa besta. Você pesa quantos quilos? Eu peso uns 100 quilos. 50 quantos? 150. Eu estou achando que ele está no limite, viu? Qualquer coisa nós vamos ter que baldear. Deixa eu pisar aqui. Ai, que delícia de água, bicho. Vambora. Deixa eu ver como é que ele vai, se ele não vai naufragar, viu? Vai não. Vai. Vamos ver aqui. Acho que vai bom. É pesado. Vou subir aqui. Como é que está aí? Meu Deus. Deixa eu sair aqui. Luizinho. É o Luizinho Ligudê. 4 horas. 4 horas. Tá bom. Mesmo horário. Vamos ver aqui. Bora, Luiz. Tô achando que tá muito pesado. Eu vou ter que tirar uns 2 litros dessa água, viu? Moçada, oficialmente a expedição começou. Tô aqui na seleção das iscas aqui. Vou começar com a meia água, uma rapala. X-Rap Fire Tiger e uma rapala na superfície ali. Vambora, os meninos já estão pescando. Vamos começar a explorar o rio e ver o que ele oferece. Partiu. Moçada, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o layout aqui das minhas iscas. Aqui nesse primeiro compartimento eu tô deixando iscas grandes. Iscas de superfície grandes e algumas meia-água grandes, né? Aqui no compartimento de baixo tem alguns chads que eu vou testar e as meia-água de madeira menores, Stray e as OCE. Aqui na parte de baixo eu tô com a caixa das iscas. Nossa, esse dourado gigante bateu aqui. Tô com algumas caixas de meia-água maiores e as outras meia-águas tipo crank. Vambora. Pousado, escaramuça, tá lá. Viemos aqui do outro lado, tem uns que estão lá embaixo. Eu vim aqui que eu gosto de corredeira, gosto de brincar por aqui. Vou caminhar até o meio do rio aqui e ver o que eu consigo achar. Vamos ver se entra um peixe, se eu vou até ali. Vamos ver aqui. Pessoal, tô batendo isca de meia-água aqui. Tô com uma rapala prata, mas não tô vendo nada ainda não. E aí? Nada? Vou dar mais uma tentada aqui, tô indo aí. Fala moçada! Tamo batendo, tamo batendo isca e nada do peixe. Rafael ali atrás teve umas ações. Dourado levou aí na 90 dele. Agora eu mudei a estratégia. Eu vou entrar aqui, ó. E deixar a água me levar aqui nesse trecho. E ficar batendo esse trecho aqui. Vambora. Isca de superfície e depois meia-água. Tô achando que eu peguei alguma coisa aqui, Rafa. Peguei. Ah, peguei não. Soltou, rapaz. Não sei o que foi. Agarrou a isca. Uma trincha. Não, douradinho. Aí, ó. Primeiro da expedição. Douradinho Pequituxim. Aí, ó. O famoso dourado aqui do São Francisco. Rio das Velhas. Salminos Franciscanos. É um filhote. Vou tirar ele aqui e vou soltar. Primeiro da expedição, galera. Lá vai. Agora tem que buscar o pai e a mãe dele. Acabou pra ir. Acabou pra ir, besta. Vou embora. Fala, companheiro. O peixe começou a sair. Foi logo em seguida. É um trairão, viu? É um trairão, hein? É um trairão. Vira aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Você vê aqui, ó. Que ao invés de fazer o V, ele tem um U aqui, tá vendo? Certo aqui, né? Certo. E a cor, a coloração dele. Olha o olho dele, a cor. Agora a língua que define. A língua que define? É, mas como é que você vai pôr a mão na boca do trairão, viu? Ah, não dá pra abrir o dedo nela, não é ruim, né? Vai pra vida? Vai pra vida? Vai pra vida? Você que sabe, vai pegar mais. Vai pra vida. Vai lá, pra ficar bonito no vídeo. Mas tá, nós vamos pegar uma pra gente fazer assado. Amém, parabéns. E o pescador, ó. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Tem aprendizado também, hein, galera? Tamo junto. Vai oferecendo o trairão aí da traíra. É, ué. Ó o campanheiro lá chegando. Fala aí, moçada. A gente tá parado aqui no meio do rio. Tem algumas horas que a gente tá batendo isca. Eu peguei o douradinho. Gustavo pegou uma traíra, vocês viram aí? Os meninos. Rafael ali perdeu um dourado bom. Luiz perdeu um dourado bom. E a gente tá aqui pelejando pra poder entender o que que o dourado tá querendo. Que isca que ele tá batendo. Qual o estilo de trabalho. Que hora ele tá comendo. Então esse dia de hoje vai ser a escola. Eu tô vendo aqui que é quando a gente vai entender o comportamento do peixe. Entender o que ele quer. Como que vai ser. E a gente tá testando isca. Borracha, meia água, superfície, tamanho, cor e tomando nota. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Que a cor da água, olha aí ó. Cristalina em alguns pontos. Meio verde oliva. Com visibilidade de metro, metro e meio. E aí Luiz, o que que você tá achando? Bom pra danar né? O peixe tá aí. Tamo na luta. Bora. Como é que eu vou sair aqui velho? Tô na dúvida cruel. Não. Não. Furado. Ali ó. Como é que vocês querem atravessar a corredeira? Eu tô com medo de passar ali e virar. Eu vou ali ó. Deve ter pedra ali. Pode ser também. Vou passar no meio ali ó. Boa! Boa! O que é que você está? Nada. Vou testar o Baka Shed Com underspin Olha que coisa mais interessante Essa isca nadando Muito bacana Muito legal Olha Peguei Aqui não, papai Nossa E tá filmando Vamos tirar ele aí na praia Nossa, ele é grande, viu, véi Prepara um alicate aí pra mim mesmo, menino Grande Não precisa, não Ele vai deitar aqui, ó Ah, tomou Nossa, ele é dourado grande Começou a brigar aqui Ele viu a raseira Não vai embora não Cara, não tinha como ele não pegar não Essa, a montagem Maravilhosa Se eu fosse assim, eu pegava cada um Olha aí Vai pular aí, ó Preciso passar guá não? Põe no passar guá não Deixa ele deitar na praia aqui, ó Ah, vem cá Pega na boca dele lá Ele viu a praia, ele ficou doido Cuidado, não pega na linha, não Pega na linha, não Aí Olha Olha Moço Olha que show Falei, moço Não tinha como não pegar o peixe aqui, não Rapaz Você filmou aqui, Rafa? Deixa eu pôr essa vara aqui Fechou Tira Ah Graúdo Ah Menino Tem que falar que só bate no chão Aqui Vou pra você, meu filho Galera Olha isso aqui, ó Eu vim fazer isso aqui, ó Pegar esse peixe Esse é o Salminos Franciscanos É o famoso Dourado aqui do Rio das Velhas Pegou no Bacachete Olha aqui, ó Onde o anzol pegou No canivete Machucou o bicho aqui Olha Coisa mais linda do mundo da Barra de Ouro, olha Olha isso E agora, hein O que a gente faz, menino? Pegou Tirou foto Ih Descarregou Acabou de descarregar Não, não descarregou não Deva só Pegou Deu alegria Saltou Agora o que a gente faz? Só pra ver, né? Você pega um alicate Tem um alicate pra tirar a linha do anzol? Cuidado Não é bonito? Tinha que fecha ali, ó Tá filmando, viu? É que ela apagou É que ela apaga mesmo O som daqui Passou a anzol Nossa, desculpa Que rato Nossa, mas ficou ruim Como é que abre? Tá igual doido Valeu, 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 valeu Vou fazer a montagem pra vocês agora Tem mais lá Top, mano Top, mano Top, hein? Tá doido, velho Valeu, mano Valeu, agora é o seu Pegou? Tá aí? Soltou Nosso ponto de camping Nosso primeiro camping Num lugar espetacular Olha essa visão da serra ao fundo Que espetáculo Bom, galera Desci aqui na ilha Como vocês viram Tô achando um ponto de camping Achei aqui Olha que visão espetacular Aqui a gente tem areia Dá pra fazer o camping Os caiaques estão lá na frente Os cairos estão ali Mas o canal vai vir pra cá Então a gente vai descer ali, ó E circundar Aqui é o ponto do dourado Aqui, se não pegar o dourado grande Lascou Tá ruim de pegar Aqui, ó Do lado direito É um canal fundo Maravilhoso Vou lá Vou ajudar os meninos lá E vamos Ver que tem a praia ali Vamos pra lá Moçada Gustavo Pegou minha vara aqui Gustavo pegou minha vara E pegou o macaco ali, ó lá Forta, mula Não, não, não Pode deixar Aí eu trago ela aí Não lembra a linha Aí Pra pegar o dourado aí Tô te esperando aí Com essa isca aí ABC da amada É Olha o tamanho desse toco de pau Que essa isca quebrou Uns autorlock Olha Linha 60 libras Tira ele da água Pegar um peixe agora Com a Beast Shed Pegou? Ih, uh, uh Olha lá O companheiro pegou um peixe Devagar, devagar Tourou? Ah, que pena Tourado bonito, viu? Grande Ah, no cantinho Ah Tourado bonito 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 Vamos lá. Olha que ponto maravilhoso de acampamento. Vamos lá. Lama. Puxei o caiaque, porque tudo que for pegar pega na areia, não pega na lama. Aquele é lama, olha. Não sabia, achei que era areia. Acampar. Cuidado, Gustavo, você vira. Aqui corre demais para os perfis, dá não? Agora nós vamos ver se tem formiga aqui, viu? Agora nós vamos montar o acampamento, galera. Vamos lá. Tchau. 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 Tem que ir pra onde? PrBEX. Então ir por perto pra gente fazer suporte pra comida. Nossa. Não me Следa a outro. Não ajuda. essa aqui é a madeira, então tem que deitar essa pedra vira ela aí, do outro lado aí ele vai embora pra águas profindas, esperando, aí volta no inverno, tá frio, entendeu? Cosmina, olha a comida aí, olha você ficou no sol de mar, quando você sai escramoso, aí você escuta o sol lá do outro lado eu preciso de uma ação, o sol vai embora, vai ficar nove meses sem sol eu vou sair fora desse sol, fica sombrinho e jogar a vinária, vai ficar por aqui vai ser devagar vocês lavar arroz? não? é moçada, um overview aqui do acampamento, arrozão tá no jeito eu achei que a gente ia tá passando mal mas eu vou ser muito sincero, nós estamos no luxo aqui olha pouquinho do que sobrou do café olha a cara dos caboclo mostra aí, ó aí ó, o travesseiro, esse é o travesseiro, vira aí, vira aí aí ó, aí ó esse é o travesseiro, ó chama, olha, ele já foi quase metade é, não, não, aqui, daqui pra lá, nós tem que tá bom tem que tá bom agora um falou que ia ajeitar a carne, aí, cadê? olha olha ih, o que que tem aqui, olha show de bola fraldinha suína, vou amassar inteira na grelha só alegria, papai dividindo a fraldinha vai tudo pra grelha que legal, cara dá até uma corredeirão na top os dourados moçada uma olhada aqui, ó nessa fraldinha de porco na brasa arrozinho tá pronto é sério? não, o pedaço da fraldinha tá aqui pra gente assar comer amanhã cedo vida tá boa achei que a gente ia passar mais a pura aqui nesse acampamento acampamento tá é bom demais é nóis menino? beleza falar pra vocês aqui, pessoal o dia de pesca é muito bom peguei esse dourado maravilhoso que vocês viram aí os meninos todo mundo pegou um peixe dourado pequeno dourado médio matrinchã saiu perdemos um trairão grande e tá na luta tá muito bom tá tudo muito tranquilo muito bom tá melhor do que eu imaginava a gente tá muito bem nosso condomínio tá montado aqui, ó ó então é isso aí agora a gente vai jantar assim que a carne sair aqui e descansar dormir cedo que amanhã é 5 horas da manhã pau quebrando novamente vai pescar peixe hoje? nós vamos atrás uns caçotes ali daqui a pouco ver se consegue armar uma vara ali pra pescar uma piranha e aí Obrigado.